O que é tu, Chupeto? 10, 10 Tá Vem andando pra trás de mim, vocês Vem andando pra trás de mim 5, 5, 5 Ó, a gente... Vai andando, vai andando A gente vai esprintar, bota pra cá Ó, vem, bate invie e bate invie e volta Bate invie e volta, rápido Calma, tô passando no tanque Fica longe do tanque que ele vai bater invie no chão Usei o peito, usei o peito Chupeto Calma, sai disso, sai disso, sai disso